São cinco da madrugada Esperando o sol raiar Talvez esteja acordada Que eu vou te encontrar Quando chegar o primeiro raio de sol No seu coração Apenas curta a vibe, apenas curta esse som Apenas curta a vibe, apenas curta a vibe Apenas curta a vibe, apenas curta a vibe Apenas curta a vibe, apenas curta a vibe